Agora cinco sequestradores foram presos. Agora de manhã, numa operação da Polícia Civil de São Paulo, a gente fala ao vivo com o Bruno Piscinato, que está em frente à delegacia. Bruno, bom dia pra você. E parece que a polícia procura por mais gente, né? Exatamente. Ainda faltam dois mandados de prisão serem cumpridos. A polícia procura nesse momento por mais dois sequestradores. Cinco sequestradores já foram trazidos pra cá, presos nessa mega operação. Já foram trazidos para o DHPP. Eles faziam parte de uma quadrilha de sequestradores. Eles tinham sequestrado um cidadão chinês. Ele ficou quatro dias em cativeiro, né? Até que foi paga a quantia que os sequestradores queriam. A partir daí, os policiais começaram essa investigação e chegaram até essa quadrilha que estava escondida em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Essa mega operação conta com a participação de 36 policiais civis da delegacia anti-sequestro. Salse.